Mais um jogo importante que a gente tem como mandante. Sabemos a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, estamos brigando lá por cima. E a gente vai buscar a vitória, como a gente vem buscando todos os jogos. É um jogo que a gente já pode, dependendo dos resultados, assumir a liderança. Mas mais importante de tudo, acho que a gente manter o nosso trabalho, focar no nosso resultado, para que depois do jogo a gente senta e vê em qual posição a gente vai ficar. A gente já está, parece que, careca de saber que os times vêm aqui fechados para jogar contra-ataque. Mas, como eu falei, às vezes a gente precisa fazer uma movimentação a mais para abrir um espaço e acaba dando, de vez em quando, alguns contra-ataques. Isso é normal, é inevitável. A gente tem que estar preparado, claro, para que isso não aconteça. E nesses jogos, na minha visão, o mais importante é a gente entrar já em cima, tentar marcar o gol o quanto antes, para que aí sim eles tendem a sair um pouco mais de trás. E aí o resultado acaba tendo mais espaço e possibilidade de aumentar o resultado. Então é ter paciência também, tranquilidade, que assim que sair o gol, as coisas tendem a desenhar de uma forma melhor. E aí E aí E aí E aí E aí